1, 2, 3, 14. Boa tarde, pesada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba. Vamos falar sobre outra mineradora aqui, sobre a outra opção de mineradora caseira para outras criptomoedas. Eu estou diversificando esse canal, quero falar mais sobre outras mineradoras, além de falar só sobre Bitcoin, né? É um oceano muito grande, se eu passar a minha vida inteira gravando um vídeo sobre cada criptomoeda que existe, eu acho que eu vou passar os próximos 20, 30 anos e eu não vou falar sobre todas as criptomoedas que existem. Então, vamos falar sobre uma mineradora de Litecoin e Dogecoin. Litecoin foi criada lá pelo pessoal do Google e tal, eles tinham uma ideia que, já que o Bitcoin era o ouro das criptomoedas, a Litecoin devia ser a prata. No fim, a Ethereum tomou essa posição, né? A Ethereum é a segunda maior moeda, mas a Litecoin tem o seu valor, a Litecoin tem o seu espaço no mercado. E a Dogecoin foi um dos primeiros memes que surgiram na mesma rede da Litecoin, né? Então, vamos falar sobre essa máquina aqui, se chama a Goat Xiaomi Doge 3. Então, essa maquininha aqui, ela tem esses dois fanzinhos aqui, né? E ela é uma maquininha que parece ser bem compacta, ela tem uma fonte externa, parece muito com uma fonte de computador, né? Então, você tem que ter a máquina e a fonte para ela ligar. Se você ver aqui, ó, 1210, mas aqui, ó, only PSU. PSU é só a fonte. Aqui, ó, é só a Doge 3 sem PSU. Vocês têm que comprar essa aqui, se for o caso, ó. Que é a Doge 3 com a PSU, que daí já vai estar custando 5.247, mais 4.724,21 do impostinho do amor, né? A gente tem que pagar o impostinho do amor. A gente não tá na Disney, né? Então, essa máquina vai custar 5.247,87, mais 4.724,21. Essa maquininha vai te custar quase 10 pau, cara. Com isso aqui, você compra uma mineradora foda de Bitcoin, hein? Vou te falar. Mas, beleza. Vamos continuar aqui no vídeo, vamos continuar para o que interessa. Então, é uma mineradora doméstica de Litecoin e Dogecoin. Ela tem um poder de 700 megas na rede, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na descrição dela, né? Poder de consumo entre 260 e 400 watts. Já é um poder um pouquinho mais elevado. 700 mega hash por segundo de potência. Mini Doge3. O Mini Doge3 tem um hash rate de 700 mega hash a 400 watts. Ou 550 mega hash a 260 watts, beleza? Ela tem um tamanho aqui de 150 por 84 por 175. Vai dar 15 centímetros por 8 centímetros e meio por 17 centímetros e meio. Tem um pesinho de 2 quilos e vai fazer uns 35 decibéis de barulho, beleza? Vai trabalhar com interface Ethernet, então você vai ter que colocar um cabo de rede nela entre 5 e 45 watts. Aqui para baixo não diz mais nada, beleza? Então, 700 megas. Aqui na pool da via BTC, eu vou colocar aqui, aqui só tem gigas e teras. Então, se ela é mega, ela é menos que giga, então daria 0.7 giga hash, beleza? Então, uma máquina dessa hoje ia estar fazendo 0,00199 219 lote coins e 7,39 Doge e 0,10 Bell. O que que acontece? A pool da via BTC, quando você minera a Litecoin, eles te dão de brinde a Dogecoin e a Bell. Então, você minera uma moeda, mas você ganha 3, beleza? Tudo isso vai estar te dando 1 dólar e 33 por dia, beleza? Então, vai estar te dando 1 dólar e 33 por dia. 1,33 vai estar te dando 7 reais e 53 centavos por dia. Se a gente pegar 1,33 vezes 30 dias, que é um mês, vai estar te dando 39,90. 39,90. Vai estar te dando mais de 226 reais aí por mês uma mineradora dessa, tá certo? É, vamos fazer aquela nossa simulação de consumo que a gente sempre faz? Vamos tomar esse máximo aqui, que é o que vai estar minerando os 700 mega hashes, vai ser os 400 watts. Então, eu tô com a tela aberta aqui, 400 watts, 24 horas por dia, 30 dias no mês, vai dar um total de 288 quilowatts. Cara, 288 quilowatts é bastante potência, né? Então, se a gente pegar 288 e multiplicar por uns 80 centavos, isso aqui você vai ter que pegar a sua conta de luz e descobrir quanto que é na sua cidade, quanto é na sua região o preço por quilowatts, beleza? Eu tô fazendo 80 centavos aqui só pra gente fazer uma continha de padeiro. Essa máquina vai estar te gastando 230 pau por mês, beleza? Ela vai estar gastando 230, e quanto que eu falei que ela vai estar te dando? 226,5. Então, 230 menos 226. Quase que a conta fecha nessa máquina aqui, Piazana. Por muito pouco. Eu acho que se a Litecoin subir um pouquinho, ó, você vai estar perdendo R$4,35. Se a Litecoin subir um pouquinho, vocês começam a lucrar com essa mineradora aqui. Então, quase fecha a conta aqui, o consumo versus a mineração, beleza? Vamos fazer uma outra conta aqui, ó, R$9.972,08, que ela vai estar te custando, e ela vai estar te dando R$1,33, com o preço da Dogecoin e da Litecoin hoje, né? Ela vai estar te dando R$7,53 por dia. Então, a gente vai pegar esse valor aqui de R$9.972 e dividir por R$7,53. R$1.324, vão dar R$1.324, a gente vai pegar isso aqui e vai dividir por R$30, que é o mês, vai dar R$44,14, a gente vai pegar isso aqui e vai dividir por R$12, você vai ter o payback dessa máquina em 3 anos e 67, um pouco mais de 3 anos e meio, mas menos de 4 anos, beleza? Para você ter o payback dessa máquina se você não pagar energia. Nunca minerei Litecoin, nunca minerei Dogecoin, mas aqui na pool da VIABTC é uma das melhores moedas para vocês estarem minerando, porque quando você vai estar minerando Litecoin, você vai estar ganhando Doge e você vai estar ganhando a Bell também, né? Vamos ver, só por curiosidade aqui, o preço da Litecoin hoje, Litecoin to USD, vamos ver o que ele fala, olha, ele trouxe Bitcoin, né? Vamos procurar aqui de novo, Litecoin, ó. Ele já deu um preço aqui pra gente, né? Uma Litecoin vale R$70,90, então é uma moedinha aí que tem já um preço legal, né? Vamos pegar quanto que vale a Dogecoin? Doge, deixa eu ver se der. A Dogecoin é uma moedinha, o primeiro meme que surgiu, tá valendo 14 centavinhos aí, beleza? Então, você vai estar ganhando as Litecoins, você vai estar ganhando as Dogecoins e você vai estar ganhando essa Bell aqui, que é uma moedinha mais desconhecida. Nem sei, não faço ideia se tem a cotação dessa Bell aqui, Bell, Bell to USD, vamos ver aqui, não, BRL não, Bell to USD. Bell to USD. Então, pelo que eu tô vendo aqui, na CoinGeiko, ó, essa moedinha aqui vale R$0,54, beleza? Vale mais que a Dogecoin, mas você só ganha a 0.10 dela, né? A Dogecoin você vai estar ganhando R$7,39 e vai estar ganhando a Litecoin. Então, pra quem quiser, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lembre-se que quando você for comprar, não é só a PSU, não é só a mineradora sem PSU, você tem que comprar a mineradora, mas a PSU, beleza? Não adianta nada uma fonte, você vai ligar a tomada, você não tem nada pra ligar, e não adianta só a mineradora, vai chegar um quadrado de metal e você não vai ter como ligar. Você vai ter que comprar a PSU, que é a fonte, mais a mineradora, beleza? Beleza? Pelo que eu entendi aqui, ó, a mineradora, deixa eu voltar nessa foto aqui, ó. Pelo que eu entendi, ó, a fonte entra nesses dois quadradinhos aqui e aqui deve ser uma porta de rede. Eu acho que é alguma coisa do tipo, beleza? Beleza? É aqui nessa foto, dá pra ver melhor, ó. Vai ter as duas entradinhas aqui, vai ter alguns ledzinhos de indicadores aqui, e aqui vai ser uma portinha RJ45, igual tem nos computadores, né? Pra você estar conectando um cabo de rede, um cabo Ethernet ali, beleza? Então, se você tem nove pau e pouco e quiser comprar, link aqui na descrição. Se você tá gostando desse conteúdo, falando sobre outras criptomoedas, falando sobre outras coisas, deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí. Estou adorando os seus vídeos, Iago, beleza? Eu vou ficar bem feliz. Do mais, espero que todos estejam bem. Muito obrigado, pesada. Valeu, tchau, tchau.